Perco o chão, me reconheço em teu olhar E eu tento me dar de volta, de volta Tenta me reconhecer no temporal Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões E reagir Estou aqui Por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer no temporal Me esperam Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs desilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer Me espera Mesmo quando me descuido Me desloco Me deslumbro Perco o chão Eu perco o chão Me reconheço em teu olhar Me reconheço em teu olhar Me esperam Me esperam Me esperam Tenta não se acostumar Eu volto Eu volto já